E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, LG. Então essa dica eu vou ensinar pra vocês como você pode organizar a sua barra de aplicativo manualmente, beleza? Vamos lá? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Já aqui na TV vamos selecionar o botão Home, né, que vai aparecer nesse aplicativo. Eu quero mudar a disposição dos aplicativos, né, porque eu quero jogar um exemplo desse Disney Plus. Lá pra frente pra não ficar vindo aqui pro fundo. Ok, vamos jogar lá pra direita até aparecer um lápis. Ok, apareceu lápis, aperta Enter. Já nessa tela você seleciona o botão para baixo. Ok, já subiu ali. Ok, vamos jogar pra direita, vamos mudar o Disney Plus. Você aperta Enter, vai aparecer aquelas duas setinhas pra esquerda e pra direita. Vamos jogar aqui em primeiro, né. Aí aperta Enter. Ok. Aperta o Back. Pronto, já ficou ali, ela não vai se mover mais, né. E é assim sucessivamente, beleza? Se você gostou da dica aí, é muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreve no canal, hein. É nóis, Alain. Fui. Tchau, barriga! Tchau, barriga!